Olá, eu me chamo Letícia, eu estudo no IFMG Campus Avançado Pui e eu faço curso de Engenharia Civil. E eu estou gravando esse vídeo para falar um pouco como são destinadas as vagas e suas classificações. Bom, todos os cursos, tanto ensino superior como ensino médio, são destinados a uma quantidade de vagas. E essas vagas são divididas da seguinte forma. 50% das vagas, ou seja, a metade delas, são destinadas às pessoas oriundas de escola pública. Ou seja, quem quer ingressar no ensino superior, ele tem que ter feito todo o ensino médio em escola pública. E quem quer ingressar no ensino médio, tem que ter feito todo o ensino fundamental em escola pública. Dentro dessas vagas, tem a classificação de pessoas com renda inferior a um salário mínimo e meio. Ou seja, na renda atual, seria R$ 1.650. Essa renda seria para cada pessoa, seria a renda familiar de todas as pessoas, dividido pela quantidade de pessoas que residem naquele local. Ainda, dentro dessa classificação, tem as vagas destinadas às pessoas que se autodeclaram pretas, pardas ou indígenas. E também, dentro dessa classificação, tem as vagas destinadas às pessoas PCD, que são as portadoras, pessoas com deficiência. Então, recapitulando, as vagas são divididas em 50% para pessoas oriundas de escola pública. Dentro dessas vagas, tem as vagas destinadas, 50% destinadas às pessoas com salário inferior a um salário mínimo e meio. E dentro dessas vagas, tem as vagas destinadas às pessoas que se autodeclaram pretas, pardas ou indígenas. E as vagas para as pessoas com deficiência.